Para manter os preços sob controle, o governo criou há duas décadas o sistema de metas da inflação. A iniciativa foi fundamental para que o país saísse da hiperinflação, que chegou a ultrapassar os 6 mil por cento ao ano entre 1989 e 1990. Veja agora os detalhes dessa história na reportagem especial de Luana Karen. Preços estáveis, inflação controlada. Quem vai ao mercado hoje não vê grandes variações no preço dos produtos em relação à compra do mês anterior. Os preços estão se mantendo. Mas nem sempre foi assim. José Ribamar tem frescas na memória as recordações da época de inflação descontrolada. O dinheiro desvalorizava da noite para o dia. Amanhã era uma hiperinflação mesmo. Quem costumar virar o mercado no final da década de 1980 e início de 1990 deve ter topado com uma máquina dessa. Em alguns períodos, a remarcação de preços era feita mais de uma vez ao dia. E o barulhinho dela trabalhando virou trilha sonora da época da hiperinflação no Brasil. Se hoje consideramos alta uma inflação de 10% ao ano, na época da hiperinflação, esse índice chegou a ultrapassar os 6 mil por cento ao ano. Pelo menos dois fatores contribuíram para este cenário. A elevação do endividamento externo do Brasil e o agravamento da crise do petróleo. Juros altos com dívida externa já elevada e ainda preço de produto importado caro, tornou o Brasil insolvente no comércio internacional. Para conter a alta descontrolada dos preços, vieram os planos econômicos. Até davam certo no primeiro momento, mas depois desandavam. Era uma forma de reduzir a temperatura alta da economia. Mas não resolve o problema raiz das causas da inflação. Depois de planos econômicos fracassados, veio o Plano Real, em 1994, trazendo a reorganização das contas públicas. Para manter a inflação estável, foi adotado o câmbio fixo, com a moeda nacional atrelada ao dólar. A receita funcionou por cerca de três anos, pois levou o país ao baixo crescimento e à desindustrialização. Transparência. O nome do jogo é transparência, que traz como resultado credibilidade. Esse é o segredo, é a graça, é a magia do sistema, é essa. Muitas vezes você estocava produto com medo de faltar. Agora não, você não precisa estocar. Você pode trabalhar com a mercadoria do giro. Há muitos anos, o José Ribamar não precisa mais se preocupar em estocar comida. Nem em casa, nem aqui na padaria. A maquininha de marcação de preço até trabalha aqui, mas só para garantir a informação em todos os produtos. Com a inflação estável, baixa e previsível, a sociedade tem benefícios. A economia cresce e as pessoas podem planejar melhor o futuro. São tempos passados que a gente viveu e que a gente não quer jamais que volte isso no nosso país.